Galera, estou gravando a aula agora, a partir desse momento, e eu vou compartilhar a minha tela com vocês para a gente dar continuidade ao assunto que a gente está lidando, que chama-se núcleo celular, né? O núcleo da célula dentro da biologia celular. Então, a gente viu a composição desse núcleo nas aulas anteriores, né? Então, vocês estão vendo aí. Deixa eu aumentar aqui. Ok, foi. Está dando um delayzinho, mas eu acho que vai. Falamos da carioteca, falamos da organização do núcleo, né? Como o núcleo é, o que tem dentro dele, né? Então, o material genético. Ah, o material genético fica sempre assim, desenrolado, em formato de cromatina? Não, ele fica enrolado também quando ele vai fazer a divisão da célula. Ah, prefeitura, mas por que a célula tem que dividir? Então, vamos pensar, quando você machuca, né? Fica aberto a ser machucado? Você rasgou o braço. Fica aberto a ser machucado? Vai ficar aquela ferida aberta a vida inteira? Não, não é? Não vai cicatrizar? E o que que é isso? É, de certa forma, Gustavo, sim, por pouco tempo, né? Aí, com o passar do tempo, vai cicatrizando, né? Vai regenerando. Então, pra que que uma célula se reproduz? Para recuperar determinado lugar que foi lesionado, ok? E outra também. Às vezes, ela perde a função dela, porque ela envelheceu e ela precisa ser substituída. Tá bom? Então, a célula se divide. Ah, toda a célula se divide da mesma maneira? Não. Por exemplo, a célula do sangue, uma célula não vai dar origem à outra. A origem dela é lá na medula óssea, tá bom? E a célula sanguínea, ela tem data, né? Ela tem limites. Então, ela não vive muito tempo. É, porque ela desempenha uma função. Essa função, ela é muito ativa. E com o passar do tempo, ela perde aquela função dela. Aí, ela precisa ser reposta, tá? E aí, no final das contas, muitas células fazem um processo. Ela, por si só, faz um processo de divisão celular. E aí, quando a célula está se dividindo, ela não fica com material desse jeito. O material, ele fica espiralado no formato de cromossomo, que a gente vai ver depois, tá? E aí, quando a célula também está se dividindo, o núcleo dela, ele se... Essa carioteca, ela desaparece, tá? Que é essa membrana aqui. Ela é... Ela é desfeita, tá? E aí, ocorre todos os processos que a gente vai estudar ainda. E depois ela é refeita. E no final das contas, a gente tem uma outra célula, tá? Então, a gente tem aqui, ó, a carioteca, a membrana nuclear, né? O nucleoplasma, que é o líquido que está aqui dentro, né? O nucleolo, que vai variar do tamanho, de célula para célula. Então, o tamanho dele, por exemplo, se a célula produz muita proteína, se a célula tem uma atividade mais intensa de produção de proteína, esse nucleolo vai ser maior, né? Por quê? Porque aqui é rico em RNA, que é também um material genético. E aí, a cromatina, a gente viu que ela pode estar enroladinha. Quando ela está enroladinha, ela leva o nome de cromossomo. Ou ela pode estar desenrolada, que ela leva o nome, então, de cromatina mesmo, né? E aí, a gente viu que... Aí, o que seria essa cromatina, né? É o conjunto do DNA. É o conjunto que vai formar o DNA. O que é a cromatina? É um monte de DNA. É uma molécula grande de DNA. E o DNA, ele é composto, então, de essa fita, né? A gente viu, já estudou isso. São duas fitas paralelas. Essas fitas, elas são feitas de fosfato e pentose. E ele é formado de uma escada, né? Uma escada em espiral. E cada degrau dessa escada são as bases nitrogenadas. Lembra da música? Adenina, que se liga à timina. E citosina, que se liga à guanina. São as bases nitrogenadas presentes no DNA, ok? E o que faz com que sejamos diferentes uns dos outros, nada mais é do que a ordem em que essas bases nitrogenadas estão. A ordem delas vai formar um aminoácido. O aminoácido vai formar proteína. Tá bom? E aí a gente viu que tem as cromatinas, os tipos de cromatinas. Que tem a eucromatina. Eu significa verdadeiro, tá? Então é a cromatina ativa. Aquela onde vai ter o DNA ativo. O DNA que vai poder fazer a leitura. Vai poder produzir proteínas, por exemplo. Um minuto. Ai, eu tô num processo alérgico. Desculpa, gente. E a gente tem a heterocromatina. Que é essa parte enroladinha que você tá vendo aqui, ó. Que é onde tem o DNA inativo. Mas isso aqui é importante na hora, lá da reprodução da célula, da divisão da célula, tá? Então é só pra vocês diferenciarem a eucromatina da heterocromatina. A gente viu a cromatina sexual. Quem que tem cromatina sexual? Escreve o que a gente falou na aula passada. Quem que vai ter cromatina sexual? Não? Ninguém? Na verdade, Maria Fernanda, são as fêmeas das espécies. As fêmeas dos mamíferos. Vão ter cromatina sexual, tá? O que é cromatina sexual? Nas mulheres, nas fêmeas, as fêmeas são xixis, né? As fêmeas dos mamíferos. Então, e nós, nas vacas, nas cadelas, né? Nas fêmeas dos mamíferos, em geral. As fêmeas são representadas, o cromossomo, são representadas por xixis. No caso, o cromossomo sexual. Quantos cromossomos a nossa espécie tem? Escreve aí pra mim. Quarenta e seis, isso aí. E eles estão aos pares. Vinte e três pares vieram do nosso pai e vinte e três pares vieram da nossa mãe. Pode falar, Júlia. Júlia, quer falar? Acho que foi erro, né? Não tem problema não, Júlia. Vinte e três pares vieram do nosso pai e vinte e três vieram da nossa mãe pra formar a gente de quarenta e seis, tá bom? Ah, professora, todo mundo tem quarenta e seis cromossomos? Nos humanos, o padrão, sim. Mas acaba tendo algumas anomalias. Alguém sabe alguma anomalia? Já ouviram falar de pessoas que podem ter mais de quarenta e seis cromossomos? Ou menos de quarenta e seis cromossomos? O que vocês já ouviram falar sobre isso? Escreve aí pra mim. Não, sem pesquisar, Gustavo. Não precisa ir pro Google, não. Nunca ouviu falar, Gustavo? Alguém já ouviu? Alguém pode ajudar Gustavo aí? Isso aí, Luiz Gustavo. Aí, ó. Quase seu xará. Eu falo do síndrome de Down. O que você conhece do Luiz Gustavo, de síndrome de Down? Isso. Ô, Thaís, aí tem que ser pessoas com cromossomos, né? Com síndrome dentro dos cromossomos. Isso aí, João. Ele tem um cromossomo a mais, né? Isso. Então, o indivíduo, por exemplo, Down, nesse caso, ele tem um a mais. Aí, ele vai ter quarenta e sete. Síndrome de Down, gente, o dia que comemora o dia... Porque a gente fala de inclusão, né? Existem níveis também de pessoas Down. Tem algumas que são mais... E outras são mais brandas. Então, hoje, a gente já vê nas mídias várias propagandas, né? Inclusive, garotos e garotas propagandas que são portadores de alguma anomalia, de alguma síndrome, como é o caso aí dos downianos, né? Mostrando a inclusão, a importância da inclusão dessas pessoas na sociedade. Por exemplo, o Romário. O Romário é um jogador muito famoso, né? Todo mundo conhece o Romário. Ele tem uma filha Down, né? Essa filha Down inspirou ele a ajudar, por exemplo, as pessoas Down. Eu tenho a minha cabeleireira, a sobrinha dela, mora em Brasília e é Down. Ela é... Na época que o Romário era... Eu não sei se ele era senador, ele era... Não, ele foi deputado, não foi? Na época que ele foi deputado, ela era secretária dele. E era Down. E é Down, na verdade, né? Só que o nível de Down dela é mais brando, mas ela, assim, é Down e ela é portadora de deficiência. No código é um PCD. Não é deficiente, né? Ela é uma pessoa. Por isso que a gente fala assim, que a pessoa, ela vem antes da deficiência, né? Então a gente fala pessoa com deficiência, ok? A gente não usa muito falar deficiente, não. Ah, aquele deficiente físico. Não, é pessoa com deficiência. Por uma ideia de inclusão, ok? Então há pessoas que têm um cromossomo a mais. O Downiano, ele tem um cromossomo a mais. O cromossomo 20... É 21. Aí o dia que eles comemoram... É... O dia do Down é 21 do 3. Por quê? Quem descobre? Coloquei no chat. Por quê que é 21 do 3? Sem olhar no Google. É pra tentar decifrar. 21 cromossomos dividido em 3. Quase isso, Júlia. Tem a ver com o cromossomo 21. Mas quer dizer que no cromossomo 21, o certo era ter um parzinho. Um par... São dois, né? Mas no cromossomo 21 tem quantos? Três cromossomos. Por isso que é comemorado 21 de março. 21 do 3. Porque aí é chamada essa... Minha do 21. Ok? Então a gente tá falando de... Um dos pares de cromossomos. Quem escreve aí pra mim... Qual é o par que é considerado sexual? Qual que é o par sexual? Se temos de 23 pares... Qual deles... Do primeiro ao 23º... Qual deles é o par sexual? É o par que eu vou encontrar o quê? A cromatina sexual, né? Que eu vou encontrar... Se o indivíduo é do sexo masculino... Ou do sexo feminino. Sem olhar no Google. Quando você fica muito quieta... Assim é que vocês estão olhando no Google. Não vale. Ou então não estão me ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Ixi. E aí? É o 23, gente. É o 23º par... Que é considerado... Somos sexual, ok? Nem pesquisando... Não chora. Tá vendo? Óbvio. Isso que é importante prestar atenção nas aulas. Alinha aí, hein? Gente... Então... O... Né? Na imagem... Vocês olhando... A cromatina sexual... Ela... O corpúsculo de bar... Ela tá presente nas fêmeas. A gente viu isso na aula passada, né? Mas é um dos x. Então, por exemplo... O homem... Aí... Tá mostrando o cariótipo... O xy... Que é a primeira imagem... E a segunda imagem... Tá mostrando o xx. Esse... Essa bolinha que vocês estão vendo aí... Condensada... É o... O... A cromatina. Só é encontrada... Nas... Nos mamíferos, né? Do sexo feminino. É... E ela fica enroladinha. Tá? Lembrando que a mulher é xx. Significa que um x veio do pai... Outro x veio da mãe. E um deles... Tá condensado. E aí... Quando ele tá condensado... A gente chama de cromatina. Tá bom? Um deles é condensado. Lembrando que... Na imagem das nossas células... No caso... Nós mulheres... Metade desse x aí... Tá condensado. Então... Por exemplo... O vigésimo terceiro par meu... Que é xx. Um desses x... Tá condensado. Aí... Quando ele tá condensado... Tá em um todo enroladinho... Na minha célula... É chamado de cromatina. Tudo bem? Então cromatina é isso. Cromatina sexual. Depois... Mais adiante... Eu vou falar mais curiosidades... Sobre a cromatina sexual. Tem muita coisa bacana aí. Tá bom? E o cromossomo... Quando ele tá todo enroladinho... Desse jeito que você tá vendo... É quando ele vai se dividir. Tá? Mas se a gente fosse desenrolar... Igual um novelo de linha... Ele ia tá desse jeitinho aqui. Ele ia tá no formato de solenócitos. Que a gente chama. E aí... É... Ele tá todo enrolado... De proteínas. Tem outras proteínas... Mas quando ele tá desse jeitinho aqui... Ele tá enrolado... É... Numa proteína... É... Uma proteína típica... Né? Do... Do... Dele, né? É... E... Quando a gente desenrola esses fios... Né? Quando a gente desenrola esses fios... Vai formar... Então... Exatamente o DNA. Né? O DNA, ele é... Bem grande. Se ele fosse desenrolado... Na célula... Ele daria... A cromatina, por exemplo... Esticada... Ela daria... A cromatina tá esticada... Não o DNA... Daria uns 4 centímetros... E aí... É muito maior do que uma célula... Né? 4 centímetros... Se você medir aí... Aí... Por isso que ele tem que estar enroladinho... Tudo bem? Então... Tá aqui o DNA... Ele enroladinho nas proteínas... Né? Uma dessas proteínas é a estona... Tem outras... Mas... O que é a principal aí... Formando o nucleossoma... Seria a estona... E aí... A gente vai pra parte agora... É... De estudar os cromossomos... Tá? Então... A célula... Então... Quando ela vai se dividir... O cromossomo fica desse jeitinho aqui... Todo enroladinho... Tá bom? Todo condensado... Nesse condensamento aqui... É... A gente tem umas partes dele, né? Então... Se a gente pegar ele... Esse desenho aqui... Esse aqui... Eu chamo de cromossomo... Tá? Cada perninha dele... Eu chamo de cromátide irmã... Uma cromátide... E... Né? Essa primeira aqui... E essa outra aqui... A outra... Cromátide irmã... Tudo bem? Então... São duas cromátides irmãs... E esse ponto aqui... Que ele tem conectado... A gente chama de... Centrossomo... Tá? Centro... Desculpa... Centrossomo não... Centrômero... Tá? Esse ponto aqui de ligação... Centrômero... Então as cromátides irmãs... Ficam unidas no centrômero... Ah, fica assim pra sempre? Não... Vai chegar uma hora que ela vai se separar... Mas aí é na divisão... Que a gente vai estudar depois... Tá bom? Mas quando ele vai se dividir... Ele fica desse jeitinho aqui... Né? Condensado... E com as cromátides irmãs ligadas... Formando um centrômero... Até aí tudo bem? Então o Thay está mostrando... A... Como é o... O cromossomo... Né? O centrômero... Aí a gente tem as partes dele... Aqui seria... Uma zona sat... Que é uma zona... De término dele... Do cromossomo... Tá? E essa ponta... Essa ponta... Ela é chamada de telômero... Tá bom? É... O que que é a ponta do telômero? Né? Todo mundo tem tênis aí... Sapatênis... Né? Alguma coisa que tem cadarço... É... A ponta do cadarço... Ela é protegida? Sim ou não? Escreve aí pra mim... A ponta do cadarço... Ela é protegida? Ela é... O que que tem na ponta do cadarço? Plástico... O Gustavo falou que é plástico... Beleza... Pra que que é... Qual que é a função desse plástico aí? O de vocês já perdeu plástico? O meu já... Pensa na raiva que dá... Isso o Gustavo já falou... Fazer com que os fios não desenrolem... Isso... A Maria... A Júlia Maria falou que... É pra não deixar o cadarço desfiar... Beleza... Aí quando ele perde... O que que você faz? Você bota um fogo ali na ponta, né? Não sou besta... Não vou comprar outro cadarço... Vou colocar ali na ponta um fogo... Pra quê? Pra fazer uma ponta... Pra conseguir passar... Pra conseguir passar... Isso aí, gente... É coisa de pobre... A pobreza tá dentro aqui... Tipo... É... É da mesma... Do mesmo grupo ali... Que bota o... O prego na chinela, né? É isso aí... Eu faço isso até hoje, tá? Até hoje... Porque eu acho um desperdício... A gente no final das contas... O chinelo tá ali bonitinho... Só porque rebentou, gente... Xampu... Isso aí, João... É a mesma coisa... Grita quando acaba a luz... E quando ela volta... Grita mais ainda... É isso aí... A pobreza tá dentro... Isso aí... Amassar sabonete é ótimo... Cortar a tuba de paz de dente... Isso aí... Então tá certo... É nóis, gente... É nóis... Que eu sou desse grupo aí... Aí... Então vamos lá... A ponta do cadarço... Vocês me disseram... Que é pra impedir... Que ele desfie... Tá? Aí eu queria que você olhasse... Agora pra essa imagem... Aqui do cromossomo... A ponta dele... É chamada de telômero... Esse telômero... Aqui tem enzimas... Tá? Essas enzimas... Elas... Trabalham... Pra que o cromossomo... Não desenrole... Quando é perdido... São perdidas essas enzimas... Essas enzimas... Elas... Fazem com que o cromossomo... Envelheça... Olha que interessante... Qual tipo de indústria... Tem uma enzima... Chamada telomerase... Qual tipo de indústria... Que vai gostar muito... Ou que deve estudar muito... Essa telomerase... Que tipo de indústria... Estuda a telomerase... Bastante... Escreve aí pra mim... Acabei de falar da função dela... O meu telômero... É menor... Do que o telômero... É... Da Júlia Maria... Por que será? O meu telômero... É menor... Do que o do Gustavo... Do que o do Vitor... Do que o do João... Por que será? Isso aí... Maria... Desgastada... É... Tipo isso... Porque eu sou mais velha... Que vocês... Né... Consequentemente... Uma pessoa de... 70 anos... Tem um telômero menor... Do que o meu... Né... Por causa da idade... Né... E a telomerase... É a enzima... Que... Faz com que... É... Só encontrei um padrão... Não entendi, João... É... Isso aí, João... João... Mandou ver aqui, ó... Ah... Arturito, aí... Ó... Arturito ganhou uns 10 pontos aqui comigo, ó... É... Chuchuzinhos... É... 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 As empresas de cosmético... As empresas de cosmético... Elas... Amam a telomerase... Porque... Elas... Ela... Vai... Estudar... Exatamente... O que... A... A telomerase faz... Para impedir o envelhecimento do... Do telômero... Vocês sabem... A gente estava falando agora, né... Nos momentos... De uma brincadeira de pobreza, né... É... Ó... A gente ainda está falando de cromossomos, tá... Então... Vamos ligar as coisas aí... É... Foram feitos testes... Comparando telômeros... É... De pessoas... Pobres... E de pessoas ricas... Na mesma idade... E foi descoberto... Que... As pessoas que são mais pobres... Por ser da mesma... Mesmo sendo da mesma idade... O telômero... Deram... Menores... Olha que interessante... Então... Olha a importância... Da gente... Tentar diminuir as desigualdades, né... Porque quando eu falo de pobreza... A gente tem... É... Graus de pobreza, né gente... É... Que... E a gente brincou... Que a gente é... Tô comida na nossa mesa, né gente... A gente tem comida todo dia... E... Há pessoas... Que não tem nada... Zero... De comida... Né... Come... Há... É... Pessoas na... 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 Na África subsaariana... Que vivem... Que vivem... É... Com... É... Menos de dois reais por dia... Então... É... Isso assim... Não dá pra nada, né gente... Dá pra... Dá pra garantir... Nem sequer às vezes... Uma refeição por dia... E... Olha como que isso interfere... A nível celular da pessoa... Celular do indivíduo, né... É... A diminuição... O envelhecimento... Vocês conhecem pessoas que... Trabalham às vezes na roça... Trabalham ali duro... Que tem a mesma idade às vezes... É... Que você... E eles tem a aparência de mais velho... E essa aparência às vezes... Galera... Ela não é só... Na... Naquilo que você tá vendo não... Ela é a nível celular também... Olha que louco isso... Muito interessante, né... Então tá aí as curiosidades do telômero... Do cromossomo, né... As cromátides irmãs... Aqui a gente tem a zona sati... Né... Que são constrições... Essas constrições... São pra limitar aqui... Né... O... O... O cromossomo... O telômero... Que eu comparei aí... A uma ponta do cadarço... Né... Que serve... Pra impedir que ele... Desfaça, né... E a gente viu a telomerase... Que é a enzima presente... Nesse telômero... E que... Impede o envelhecimento... Do... Desse telômero... E que... O telômero de algumas pessoas... São menores do que as outras... Isso é um indicador da idade... Beleza? Da idade... Biológica... Tudo bem? Esse material aqui também... Tá no livro de vocês... Mas eu compartilhei lá no portal já, tá... E aí a gente tem os tipos de cromossomos... Quem quiser acompanhar aí no seu livro... Também, ó... Tá mostrando os tipos de cromossomos... A gente tem o cromossomo metacêntrico... Que é esse primeiro aqui... Que você tá vendo, ó... Que a constrição dele... Né... O centrômero... Ele tá aqui... Mais no meio... Né... É... É... Equilibrando aqui... O cromossomo... A gente tem o submetacêntrico... Que ele tá... Na parte de cima... Do meio... Né... É... Numa... Numa constrição mais acima da metade... A gente tem o acrômero... Que tá quase lá na ponta... E... Onde a constrição é na ponta... E o... O... O telocêntrico... Que não acontece na espécie humana... Tá... Lembrando que os cromossomos são diferentes uns dos outros... Então a gente tem 23 pares... Os 23 são diferentes? São... Então... É... Nesse caso aqui... O último do telocêntrico... Não acontece na espécie humana... Ok? Então aqui... Cada um deles... Né... O metacêntrico... O centrômetro é mais ou menos central... Né... O submetacêntrico... Ele tem os braços... Né... De comprimentos diferentes... Como vocês viram ali... O acrocêntrico... Quem tem aí... Quais os cromossomos humanos são acrocêntricos? O 13... Né... O 13º... O 14º... O 15º... O 21º... Que a gente viu ele hoje... Né... Que é aquele que... Quem é da Uniano tem 3... Mas nesse caso aqui... De pessoas que não são portadoras de síndrome... Tem apenas um parzinho... Né... E esse parzinho... Ele é acrocêntrico... E o 22º... Tá bom? Ele tem, ó... Pequenas massas de cromatina... Conhecidas como satélites... Fixadas em seus braços... E o telocêntrico... Ele não acontece na espécie humana... O mal não ocorre... Só forma ali uma única... Praticamente uma única cromátide... O que é o cariótipo? A gente vai estudar agora o cariótipo... É o conjunto de cromossomos... Tá bom? Todos esses cromossomos aqui... Tá? Que vão formar... Por exemplo... O nosso... 23... Pares... Todos eles... Formam o que? O cariótipo... Então fala assim... O cariótipo humano... Qual que é o cariótipo do milho? Ai professora... Milho... Aquele milho de pipoca... Ou milho verde... Que a gente come... Tem cromossomo... Vamos analisar... O cromossomo está onde? Na célula... Ser vivo é feito de célula... Logo... Os seres vivos possuem cromossomos... Ok? Então... O planta é ser vivo... Vai possuir cromossomo... O cachorro... O cachorro... A bactéria... Protozoário... Ok? Fungo... Todos eles vão ser... Constituídos de cromossomos... Tá bom? Ah... E esses cromossomos... A quantidade deles varia... De espécie para espécie? Varia... Ok? Por isso que a gente fala... O cariótipo humano... O cariótipo do milho... O cariótipo do cachorro... Tudo bem? Estão me ouvindo? Estão me entendendo? Dá um ok aí... E brota no bailão... Beleza... Então a espécie humana... Tem então... 46 cromossomos... 23 pares... E eles são desse jeitinho aqui... Que vocês estão vendo... Tá? Então... Eu tenho o primeiro par... O que é o primeiro par? Que ele vem do pai... Um vem do pai... Outro vem da mãe... E o segundo... A mesma coisa... Né? Cada parzinho desse... Guarda um conjunto de características... Tenho uma curiosidade... Coloca aí como dever de casa... Para vocês entrarem... Entra depois no Google... Agora não... Entra depois... E coloca assim... Genes presentes... No cromossomo 1... Quer dizer... No primeiro par... De cromossomos humanos... Quais são os genes presentes? Depois... Por curiosidade... Pesquisa lá... E depois discute comigo aí... Na próxima aula... Tá bom? Ah, professora... Eu vi que tem... Tal, tal... Carística lá... Tá bom? Aí a gente troca uma ideia... Então, ó... Do primeiro... Até o vigésimo terceiro... Aí perceba aqui, ó... O vigésimo terceiro... Eu tô falando... De um cariótipo masculino... Ou de um cariótipo feminino... Olha aí pra mim... Responde no chat... É menino ou menina? É macho ou é fêmea? Biologicamente falando... É isso aí, Mary... É isso aí... É um sexo masculino... Por quê? Porque você identificou o quê? É isso aí... XY... Meninas são XX, né? Biologicamente falando... Ok? Então... Mostrando aí... Esse é o cariótipo feminino... Tá? São... Aí quando aparece assim, ó... 46 vir... É porque... É humano... Porque o humano tem 46 cromossomos... Né? E XX... Porque ele tá indicando... O sexo biológico... Tá indicando o último par... Que é... Um cariótipo feminino... Porque aí, ó... O último não tem o Y... Não tem o Y... Eu já sei que é XX... Tá bom? E aí a gente vai falar agora do genoma... O que é genoma? Genoma é o... Conjunto... De genes representados nos cromossomos... É o conjunto de todos os nossos genes... Tá bom? Ele é representado desse jeito... Dois Ns... Significa que ele tem um número total de cromossomos da espécie... No caso dos humanos... 46... E é chamado também de células diploides ou somáticas... Então... Se eu for me perguntar... Se eu te perguntar assim... Qual é o número de... Qual é o... Me dá um nome... Um lugar... Onde... Existem células diploides no seu corpo... Dá um lugar... Dois Ns... Se eu te perguntar... Qual é o dois Ns... Apresente um exemplo... De uma célula... Em seu corpo... Valendo... Apresente um exemplo... De célula 2N... Em seu corpo... É um de cada vez... Tá gente? Pra não dar briga... Não dar confusão... Não dar treta... Cruzes... Cruzes... Ninguém? Diploides... Significa que vai ter... O... 46 cromossomos... Vocês têm... Todas as células do seu corpo... São 46 cromossomos? Não... Qual é o lugar... Júlia... Que não tem... 46 cromossomos? No seu corpo... Isso aí... Nos gametas... No caso da Júlia... Nos óvulos... Nos ovócitos... Né? E nos meninos... Nos espermatozoides... Perguntar... Me dá um exemplo... De uma célula 2N... Em seu corpo... Você pode falar de qualquer uma... Exceto... Seu gameta... Tudo bem? Aí a gente tem aí... N... N... São 23 cromossomos... Beleza... Vitor... É... A aula depois vai ser gravada... Aí fala para ele... Depois... Tá bom? É... N... São 23 cromossomos... Tá? A gente chama de células haploides... Ou gametas... Nessas células haploides... Se eu for pedir para dar um exemplo... Você vai falar... Dos gametas... Só... No caso da mulher... O vócito... O homem... Espermatozoide... Tá bom? E já a outra... Né? Qualquer outra... Que você falar... Tudo bem? Agora vamos lá... É... A gente está falando de milho, né? Vamos lá... Milho... É... Na raiz do milho... Eu vou encontrar... Células N... Ou 2N... Na raiz do milho... Eu vou encontrar... Célula N... Ou 2N... O milho... Ele tem 14 cromossomos... Tá? É... Na raiz do milho... Eu vou encontrar... Quantos cromossomos? Lembrando que a raiz... São feitas de células, né? Quantos cromossomos... Na raiz do milho... Eu vou encontrar... O milho possui... 14 cromossomos... Por que... 28, Gustavo? O pé de milho... Possui... 14 cromossomos... A espécie milho... Zea Mates... Nome científico... Possui... 14 cromossomos... Quantos cromossomos... Eu vou encontrar... Na raiz do milho? Por que 28, Gustavo? Ou já não acha mais... Que é 28? Ajuda o Gustavo... Ajuda o Gustavo... Gente... Cadê? Estão me ouvindo? Então tá bom... Por que 7, Júlia? Raiz do milho... É gaveta? Porque são... 14... Então na raiz do milho... Eu vou encontrar quantas? 14... Na folha do milho... Eu vou encontrar quantos cromossomos? Lembra que a folha é feita de célula... Logo... Em cada célula terá... 14... 14... Isso aí, Murilo... Beleza... Na... No caule do milho... Eu vou encontrar... Quantos cromossomos? No... Vou encontrar quantos cromossomos? Caule... Também 14... Ó... Do milho... Pólen do milho... Eu vou encontrar quantos cromossomos? Isso aí, Murilo... 7... Por quê? Pólen é o... Gaveta... Tudo bem? Ótimo... Olha aí o cariótipo... Cada espécie aí... Tem... É... Inúmeros, né? Então assim... A drosófila... Aquela mosquinha... Da fruta... Olha quantos cromossomos ela tem... Oito... Né? O centeio... Que é parecido com o trigo... 14... O coelho tem 44... O caracol tem 24... O porco tem 40... O trigo tem 42... A samambaia tem... Isso quer dizer que a samambaia tem mais cromossomos que um ser humano? Olha que louco isso! O galo tem 78 cromossomos... A borboleta tem 380... Tá vendo? Ter número de cromossomos faz com que você seja um indivíduo mais complexo? Sim ou não? O número de cromossomos faz com que você seja mais complexo? Não! Claro que não! A bactéria tem bactéria que tem 50 cromossomos... Ok? E mesmo assim ele é um ser humano de celular... Beleza? A última parte aí... Daqui a pouco o nosso tempo tá acabando... Ele fala do retículo nucleoplasmático... Esse retículo... Quem tem muito ganha... Como assim? Deixa eu ver... O que tem muito ganha... Muito o quê? Ganha o quê? Cromossomos... Quando fala aqui, Murilo... Número de cromossomos... Igual aí tá olhando... Você tá vendo aí na imagem... Tá falando de dois N... Então é o número total de cromossomos da espécie, tá? O humano tem 46 cromossomos... A borboleta tem 380... Aquele peixe carpa tem 104... Isso não faz com que... Nós sejamos... Mais complexos... Tá bom? A cromatina seja maior... É porque... Na verdade... Quando ele se divide... É que ele vai se formar, né? Mas ele tem tamanhos diferentes... Não necessariamente a cromatina vai ser muito maior... Que o DNA praticamente é do mesmo tamanho... É só na hora da organização... Tá? Aí aqui o retículo núcleo plasmático... É... O que acontece aqui dentro? Aqui tem um retículo... Lá dentro do núcleo... Tem um retículo... Não tem um retículo endoplasmático? Aqui tem um retículo nucleoplasmático... Que é uma organela que tem... Dentro do núcleo... Essa organela é muito interessante... Ela é formada por uma rede de tubos... E a formação dela... É armazenamento de cálcio... É muito legal esse assunto aqui... Porque eu tava até lendo um artigo sobre isso... É... A quantidade de cálcio dentro do núcleo... Ela é de grande importância... Para várias funções no organismo, né? Inclusive... Esse retículo endoplasmático... Essa quantidade de cálcio... Ela tem a capacidade de alterar o DNA... Olha que louco isso... De alterar... É... O nosso DNA... Alterar... Os nossos genes... E aí os cientistas estão... Explorando esse assunto... Para alinhar, né? Para poder compreender melhor... Ainda não tá... Alinhado... Mas é só para vocês entenderem que... Existe essa possibilidade de alteração do DNA... Olha que doido... Eu achei muito... É... Interessante isso... Muito bacana... A... A... Esse artigo... Esse estudo... Tá bom? Amores... Alguma dúvida? Encerra aqui o slide... Eu passei exercícios... Tá bom? Já até publiquei... Aí que é o assunto do seu livro... Tá bom? Tudo que eu falei aqui está no seu livro... E eu queria saber se vocês têm algum assunto... Assunto... Se vocês têm alguma dúvida... E queiram falar... Então... Não muda em relação à complexidade... Murilo... Quem tem 24 para 1.200... Você vê que a gente é muito mais complexo... Do que uma samambaia, né? Tá ligado... A gente é muito...